Existem alguns arquétipos que você já está vivendo, mesmo sem saber, e você pode escolher ativar outros arquétipos, se você decidir que esses vão ser melhores para você. Depois que uma pessoa entende que trabalhar com arquétipos é algo que dá poder, ela geralmente quer ativá-los. Mas antes disso, é preciso saber escolher sabiamente os seus arquétipos, porque quando mal utilizados, alguns podem te arrastar para o buraco. Os arquétipos são um dos conhecimentos mais importantes que você pode ter para dar um salto de consciência, para ter mais prosperidade, saúde, alegria, relacionamentos, liberdade e por aí vai. Com os arquétipos você pode criar uma vida melhor, expressando todos os seus potenciais e sendo quem você veio para ser. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar como você pode descobrir os seus arquétipos e vou dizer quais são os mais poderosos. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para o vídeo de hoje eu vou usar os 12 arquétipos de Carl Jung. Vou explicar um por um e desses 12 eu sugiro que você escolha 3. Escolha os 3 que trazem as virtudes e os valores que você quer desenvolver na sua vida. Essa escolha é bem importante, porque escolher o arquétipo errado pode travar sua vida. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu explico o que são arquétipos e qual é o perigo de escolher um arquétipo errado. Recomendo muito que você assista depois que esse vídeo aqui acabar. Ele vai complementar o vídeo de hoje para você escolher sabiamente os seus arquétipos. Ok, vou começar explicando o arquétipo do governante, que eu sei que é o arquétipo que muitos querem ativar. Mas precisam também antes saber qual é o lado luz e o lado sombra. O valor dominante do governante é a prosperidade. Também, obviamente, a liderança, como o próprio nome diz. Ele governa. O lema do governante é que o poder não é tudo, mas é o que importa. O governante é alguém que gosta do poder e quer ter o controle sobre as situações. Esse arquétipo quer estar no centro. Quando possui sensatez, o governante se torna um administrador responsável, trazendo a imagem de respeito, solidez, excelência, segurança e estabilidade. E quando não possui sensatez, o governante pode se tornar tirânico, arrogante, prepotente, autoritário. O governante costuma ser um bom líder, quando ele não confunde autoridade com autoritarismo. Geralmente, as pessoas no arquétipo do governante desejam ter um sentimento de superioridade e gostam de fazer parte de um clube VIP. Para simbolizar o arquétipo do governante, podemos pensar em animais de poder, como a águia e o leão. Quando alguém diz que quer ativar o arquétipo da águia ou do leão, o que ela quer dizer no fundo é que ela quer ativar o arquétipo do governante. Comece a perceber isso. Quando alguém quer ativar algum arquétipo de animal ou de objeto, existe por trás um dos doze arquétipos do Jung. Você só precisa observar qual é. Muitas marcas usam o arquétipo do governante, como, por exemplo, Rolex, Louis Vuitton e Johnny Walker. Observe que essas marcas trazem um toque de exclusividade e um ar de superioridade. Existem também personalidades que têm tudo a ver com o arquétipo do governante, como Rei Arthur, Barack Obama, Donald Trump e a Daenerys Targaryen do Game of Thrones. Perceba que tem tudo a ver com o arquétipo do governante. Também a Elsa do Frozen e a Rainha Cleópatra. Aliás, a Rainha Cleópatra tem a ver também com o arquétipo do amante. Então, agora vamos falar sobre esse arquétipo. O arquétipo do amante traz como valor dominante a intimidade. Aqui, quando falamos no arquétipo do amante, a palavra amante se refere a alguém que ama, alguém apaixonado, e não alguém que pega sujeito casado. Não é isso, pelo amor de Deus. Tá bem? Estamos entendidos? O arquétipo do amante fala sobre romantismo, sensualidade, beleza, atração física. O amante quer se sentir amado e desejado. Esse arquétipo tem a ver com gerar encantamento. São pessoas com um senso estético, pessoas atraentes, pessoas movidas pelo desejo de parceria. O amante, ele deixa a emoção falar muito mais alto do que a razão. Para o amante, ser feliz é poder amar e ser amado. O amante é alguém que valoriza as relações interpessoais e se envolve intensamente com aqueles que estão ao seu redor. Dentro do arquétipo do amante, existe um certo culto ao belo e até mesmo ao glamour. O problema do amante é ele querer tanto conquistar o outro que ele acaba perdendo sua própria identidade. Ele também morre de medo de ficar sozinho. Existem personalidades que passam a imagem do arquétipo do amante, como, por exemplo, Mary Morrow, Scarlett Johansson, George Clooney, Afrodite, Sereia, Cleópatra. Aliás, quando alguém diz que quer ativar o arquétipo da Sereia ou ativar o arquétipo da Cleópatra, o que existe por trás é o arquétipo do amante. Agora você já sabe disso. Exemplos também de marcas que usam o arquétipo do amante são a Chanel e a Victoria's Secrets. Observe que essas marcas trazem uma característica de encantamento, glamour, sedução. Se você for usar esse arquétipo na sua imagem pessoal, é preciso tomar cuidado para ele não ficar muito exagerado e acabará até meio vulgar. Lembre-se que você pode usar três arquétipos. O que muitas pessoas fazem para dar uma quebrada na sensualidade do arquétipo do amante é usar esse arquétipo em conjunto com outros. Como, por exemplo, o arquétipo do inocente. O inocente dá uma suavizada na intensidade do arquétipo do amante. Vou falar mais sobre o arquétipo do inocente. O lema do arquétipo do inocente é Queremos ser livres para ser nós mesmos. O valor dominante do inocente é a felicidade com as coisas simples da vida. Um estilo de vida natural. O inocente é aquela pessoa que diz que a vida não precisa ser difícil. Ele valoriza a simplicidade. É mais ou menos como uma criança que é espontânea. O inocente não gosta de agito, correria, estresse. Não. Ele quer relaxar e aproveitar o dia. O arquétipo do inocente tem a ver com pessoas otimistas, sonhadoras, que têm um ar de pureza e bondade e até uma certa ingenuidade. O inocente não costuma ver maldade nos outros. Ele acredita na melhor versão de todos. Ele tem dificuldade em ver o lado negativo das coisas. Ele também tem um problema com mudanças. Porque ele se sente bem aonde ele está. E daí ele se acomoda. Ele também evita o conflito ao máximo. Ele não gosta de conflito. O que pode também levá-lo a ficar estagnado. Por não resolver os seus problemas. Como exemplos de personalidades que usam o arquétipo do inocente, nós temos a fada Sininho, o pequeno príncipe, a dória do Procurando Nemo, o Forrest Gump, e a dupla Timão e Pumba. Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é puro arquétipo do inocente. Um animal que simboliza o arquétipo do inocente é o cachorro. Especialmente aqueles que têm um ar mais brincalhão. Tipo Golden Retriever ou Viralata Caramelo. Algumas marcas que usam o arquétipo do inocente são o McDonald's e a Coca-Cola. Olha o slogan dessas marcas. McDonald's. Amo muito tudo isso. Coca-Cola abra a felicidade. Dependendo daquilo que você busca, como a sua imagem pessoal, o arquétipo do inocente pode ser muito bom ou muito ruim. Aqui na internet, quem usa em partes o arquétipo do inocente é o Whindersson Nunes. Ele também usa o arquétipo do comediante, que eu já vou explicar. Para o Whindersson Nunes, o arquétipo do inocente cai muito bem. Mas imagine alguém como o Donald Trump, querendo usar o arquétipo do inocente. Não teria nada a ver. Você precisa pensar em quais arquétipos combinam com a sua imagem pessoal. Já que antes eu mencionei o arquétipo do comediante, vamos agora falar sobre ele. O comediante também é chamado de arquétipo do bobo da corte, ou do palhaço. Já dá para ter uma ideia, né? O valor dominante desse arquétipo é a diversão. Ele costuma não levar a vida muito a sério. Pelo contrário, ele é irreverente, ele é debochado. A maior diferença entre o inocente e o comediante é que o comediante é mais da zoação, da zoeira, do deboche, da irreverência. Ele vive do humor, arrancando gagalhadas. O comediante não se importa muito com a opinião dos outros. Ele vive o presente e ele acredita que a alegria supera qualquer coisa. O comediante foge do tédio a qualquer custo e ele gosta de ser o centro das atenções. Os seus princípios são pautados por leveza e descontração. Seu principal talento é a alegria e a sua missão é levar diversão para o mundo. Mas ele também tem um lado sombra, ele tem alguns desafios, como, por exemplo, não acabar na superficialidade. Porque a vida, às vezes, é realmente profunda e dramática, mas o comediante pode acabar usando o humor para fugir de ter que encarar os problemas. Existem marcas que usam o arquétipo do comediante, como a Skoll e a Doritos. Perceba que essas marcas mostram uma vida de diversão, de descontração. Existem também personalidades que trazem o arquétipo do comediante, como o Whindersson Nunes, que eu já mencionei, Tata Werneck, Fábio Porchat, Jim Carrey, Adam Sandler e muitos personagens engraçados de filmes, como o Burro do filme Shrek, o Olaf do Frozen, o Cid da Era do Gelo. Em alguns casos, o personagem até começa sendo mais divertido, mas depois ele mostra que ele também tem um lado mais heróico, tipo o Sullivan e o Kowalski do filme Monstros S.A. No começo, eles não queriam saber de se estressar com nada, até que eles perceberam que eles precisavam salvar a Boo. E daí eles viram heróis dessa causa. O próximo arquétipo que eu vou falar aqui é justamente o arquétipo do herói. O valor do arquétipo do herói é a força de vontade. O lema do herói é que onde existe vontade, existe um caminho. O herói não mede os seus esforços para conquistar seus objetivos, como salvar outras pessoas. Ser um herói tem a ver com coragem, determinação, protagonismo, vitalidade. O herói tem atitudes grandiosas, com o objetivo de buscar um bem maior. Geralmente, os heróis possuem uma causa, uma bandeira, algo pelo qual lutar, uma missão para resolver. O herói é aquele que enfrenta os desafios de frente, que suporta os fracassos, até conseguir alcançar uma vitória. Ele é uma figura muito trabalhada no cinema e na publicidade. Existem muitos personagens, como guerreiros, lutadores, jogadores de equipe, que trazem essa imagem do arquétipo do herói. Muitos políticos também tentam trazer essa imagem de herói, mesmo que na vida real não sejam. O problema do herói é quando a ambição sobe a cabeça e se torna uma prepotência. Existem algumas marcas que usam o arquétipo do herói, como aquelas ligadas aos esportes em geral, como a Nike e a Adidas, as próprias Olimpíadas e também alguns jogos de videogame. Eles trabalham muito essa questão do herói. Algumas personalidades também trazem a imagem do herói, como os próprios super-heróis, como Super-Homem, Mulher Maravilha, esportistas como Serena Williams, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e personagens de histórias como Hércules, Aquiles, Ulisses. A deusa Atena simboliza o arquétipo do herói e também do sábio. Vamos falar mais sobre o arquétipo do sábio. O lema do sábio é que a verdade liberta. O valor dominante do sábio é o conhecimento. Geralmente, quem incorpora o arquétipo do sábio são pessoas mais acadêmicas, pessoas mais CDFs, pessoas racionais e estudiosas. São mentores ou professores que servem como referência e levam a sua experiência aos outros. Nas histórias, os sábios são geralmente os mestres, os cientistas e os filósofos. O sábio é alguém que valoriza o conhecimento e busca crescer através do estudo e da pesquisa. O sábio busca encontrar a felicidade através do conhecimento das coisas. Ele quer entender como as coisas funcionam, qual é a verdade das coisas. Ele é intelectual e ele pode também ter tendência a ser muito metódico e muito detalhista. O problema é acabar tão preso aos estudos e agir pouco. Os sábios muitas vezes estudam, 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 mas não agem. Eles ficam só no cabeção ou acabam se isolando dos outros porque são mal compreendidos. Ou, o contrário, eles é que julgam os outros. Eles ficam arrogantes porque eles pensam que os outros são menos inteligentes. Existem marcas que usam o arquétipo do sábio, como Discovery Channel, National Geographic e as universidades em geral. Observe que elas buscam mostrar essa imagem de fonte de sabedoria. Um animal que simboliza o arquétipo do sábio é a coruja. Existem também personalidades com o arquétipo do sábio, como Mestre Yoda, Professor Pardal, Albert Einstein e a Emione do Harry Potter. Emione usa o arquétipo do sábio e também do mago. Já que eu mencionei o mago, vamos falar sobre esse arquétipo. O arquétipo do mago é o arquétipo da transformação. O lema do mago é que tudo pode acontecer. O mago costuma misturar uma série de conhecimentos de diferentes áreas para explicar o que acontece no mundo. O mago tem pitadas de religião, misticismo, ocultismo, simpatias, rituais de manifestação. Ele se interessa por interpretação dos sonhos, alquimia, pressentimentos, premonições. O mago pode ser alguém que quer entender sobre a influência das fases da lua, ou sobre os chás, ou sobre os cristais. Ele junta tudo para produzir magia. O mago acredita que a única coisa que nos limita é a nossa mente. O mago é intuitivo. Ele usa a intuição. Ele quer compreender as leis do universo. Quem estuda sobre a lei da atração, geralmente se conecta muito com o arquétipo do mago. A maior diferença entre o arquétipo do sábio e do mago é que o sábio é mais lógico e racional. E o mago é mais transcendental e místico. O mago quer levar as pessoas em uma jornada de transformação, de maneiras místicas. O desafio desse arquétipo é que ele pode acabar se isolando, ou se desconectando demais do mundo moderno. Existem personalidades que usam o arquétipo do mago, como, por exemplo, Paulo Coelho, Mago Merlin, a Dona Clotilde, a Bruxa do 71, as Bruxas dos Filmes e também dos Seriados, como a Sabrina e a Malévola. E os filmes de fantasia em geral também trazem muito o arquétipo do mago, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia. Existem também marcas que usam o arquétipo do mago, como a Disney e a Red Bull. Observe que a Red Bull traz a ideia de que você deve criar asas, que você deve pensar fora da caixa. E a Disney tem tudo a ver com o arquétipo do mago e também com o arquétipo do criador. Vou falar sobre o criador. O arquétipo do criador tem como valor dominante a criatividade. O lema do criador é que, se algo pode ser imaginado, também pode ser criado. O criador é inovador, ele é criativo, ele tem a mente inquieta, é alguém que gosta de unir as artes com a tecnologia. O criador se sente induzido a criar, ele tem foco na inovação, ele quer criar novos produtos, novos processos, novas estruturas. Para trabalhar com esse arquétipo é preciso provocar o lado imaginativo, inovador. Ele busca novas soluções para superar aquilo que está arcaico, defasado. É alguém que se recusa a ficar preso na mediocridade. O criador pode ter alguns problemas ligados ao perfeccionismo e também à inconstância. É preciso tomar cuidado, porque às vezes o criador quer criar coisas novas, só que ele pode acabar não terminando aquilo que ele começou. Existem muitas marcas que usam o arquétipo do criador, como por exemplo, as marcas ligadas ao design, como a Adobe e a Apple. E também o brinquedo Lego. Algumas personalidades também passam a imagem do arquétipo do criador, como Steve Jobs e Leonardo da Vinci. Vamos agora para o próximo arquétipo, nessa lista de 12 arquétipos do Jung, que é o arquétipo do prestativo ou do cuidador. O prestativo ou o cuidador tem como valor dominante a compaixão. O seu lema é amar ao próximo como a si mesmo. Esse arquétipo fala daqueles que querem cuidar do próximo. O cuidador quer evitar que qualquer perigo ameace a integridade ou a felicidade dos outros. Esse indivíduo é bondoso, protetor, altamente altruísta. Ele tem muita empatia. Um problema do cuidador é que ele costuma se esquecer que também tem que cuidar de si mesmo. Muitos cuidadores esquecem que eles também precisam ser cuidados. Muitas empresas usam o arquétipo do cuidador para quê? Para passar a imagem de que elas querem ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Exemplos de marcas que usam o arquétipo do cuidador são a Buscapé, a Unicef e a Johnson & Johnson. Geralmente as empresas que usam o arquétipo do cuidador querem passar essa imagem de que elas cuidam dos seus usuários, dos seus clientes, das pessoas que usam os seus serviços. Temos também personalidades que têm a imagem do arquétipo do cuidador, como Madre Teresa e Nelson Mandela. Vamos agora passar para o próximo arquétipo dessa lista do Jung, que é o arquétipo do aventureiro ou explorador. O aventureiro ou explorador tem como valor dominante a liberdade. O seu lema é não levantem cercas ao meu redor. O aventureiro é alguém que tem um profundo desejo de descobrir o mundo. Ele é aquele que quer cair na estrada, mesmo sem ter uma rota definida, e ele quer ver no que vai dar. Ele está sempre aberto à novidade e à aventura. O negócio dele é fugir da rotina. Ele não gosta de estar preso a nada. Está sempre em busca de novas aventuras. Ele tem a ver com ousadia, autenticidade, independência. O aventureiro está sempre curioso sobre o mundo e ele quer fazer novas descobertas. Mas como todos os arquétipos, ele também tem um lado sombra. O desafio do aventureiro é lidar com a vontade de sempre querer fugir. Ele sempre quer fugir da rotina, do tédio. E isso pode transformá-lo em um indivíduo que está sempre insatisfeito, porque ele nunca cria raízes em lugar nenhum. Temos marcas que usam o arquétipo do aventureiro, como por exemplo, Jeep, Land Rover, Starbucks e Levis. Podemos ver também personagens aventureiros em muitos filmes de aventura, como Indiana Jones, o filme Jurassic Park, De Volta para o Futuro, Piratas do Caribe. Aliás, o Capitão Jack Sparrow tem a ver com o arquétipo do aventureiro e também com o arquétipo do rebelde. Vamos agora passar para este arquétipo. O arquétipo do rebelde, ou do fora da lei, tem como valor dominante a ruptura. O seu lema é o de que as regras foram feitas para serem quebradas. Ele quer emancipação, ele quer se libertar do senso comum. Ele tem um jeito próprio de ser, ele é diferente, ele quer ser dono de si mesmo. O rebelde nem sempre vai ser uma pessoa transgressora. Às vezes ele é só alguém que não gosta de ser influenciado pelo senso comum. E ele não gosta de fazer o que todo mundo faz. Dentro de um contexto de trabalho, por exemplo, o rebelde pode ser aquele indivíduo que tem dificuldade em seguir as regras. O rebelde, ele gosta de seguir o seu próprio senso de certo ou errado. Ele gosta de estar fora do sistema. Ele tem uma personalidade que gosta de questionar, de provocar, de quebrar as regras vigentes. O seu principal desafio, então, é lidar com uma certa tendência para a autodestruição. Porque ele muitas vezes é muito revolucionário e ele acaba se prejudicando. Temos muitas marcas que usam o arquétipo do rebelde, como por exemplo a Harley Davidson e a Shirley Beans. Temos também personalidades que trazem essa imagem do arquétipo do rebelde, como James Dean, Kurt Coben, Robin Hood, Amy Winehouse, Clint Eastwood e Eminem. Perceba que, embora todos eles sejam diferentes entre si, eles têm algo em comum. Eles quebram paradigmas. Não são pessoas comuns. Enquanto o rebelde é alguém que quer estar fora do sistema, o próximo arquétipo que eu vou trazer aqui é o oposto disso. Porque ele quer se encaixar no sistema. Vou falar sobre o arquétipo do cara comum. O valor dominante do cara comum é a segurança. O que o cara comum quer é pertencer. Ele quer ser parte do time ou parte da comunidade. O cara comum é gente como a gente. Ele não tem grandes ambições ou grandes convicções. E ele até costuma guardar um pouco as suas opiniões para não ser excluído de nenhum grupo. Ele se adapta às diferentes realidades para se moldar. E ele quer estar de acordo com aqueles que estão ao seu redor. O cara comum é alguém amigável, alguém fácil de conviver. Ele tem um certo realismo e simplicidade. Aqui não é uma questão de se destacar. Ele não quer se destacar. E sim, ele quer pertencer. Ele quer apenas ser útil ao meio em que ele se encontra. A maior parte das pessoas passa a imagem do arquétipo do cara comum. Mesmo sem saber. Dentro das vizinhanças, dentro das empresas, nós vemos muitas pessoas que têm essa imagem do cara comum. De ser um bom vizinho, um funcionário responsável, uma pessoa que não se destaca muito. E que quer estar ali, pertencendo, fazendo parte do time. O seu desafio é justamente a falta de ambição. A falta de ter grandes pretensões. O cara comum acaba, muitas vezes, ficando apagado. Mas temos também marcas que usam o arquétipo do cara comum. Como, por exemplo, a Hering e as Havaianas. E também temos personalidades que têm a imagem do cara comum. Como Ross, do Friends. O Linneu, da Grande Família. O Ned Flanders, do Simpsons. Como eu expliquei no começo do vídeo, eu recomendo que você escolha três arquétipos. E aí você vai utilizá-los em conjunto, na sua imagem pessoal. De acordo com aquilo que você quer passar. Vou dar alguns exemplos para você pegar o espírito. Vamos pensar no Lula e no Bolsonaro. São duas pessoas bem diferentes. Concorda? Mas, dos três arquétipos, eles usam dois em comum. Ambos usam o arquétipo do cara comum para passar a imagem de gente como a gente. E também o arquétipo do herói. Porque ambos queriam dizer para você que eles iriam salvar a nação. Mas, o terceiro arquétipo deles é diferente. O Bolsonaro tem o arquétipo do rebelde. Porque ele busca passar a imagem de ser alguém de fora do sistema. Alguém diferente. Enquanto o Lula tem o arquétipo do prestativo ou do cuidador. Porque ele quer passar a imagem de cuidado com os pobres. Gente, é que eu não estou dizendo que um seja bom e outro seja ruim. Ou vice-versa. Eu estou apenas mostrando a você a forma como os arquétipos foram usados. Quer você concorde ou não, essa foi a forma como essas duas imagens foram construídas no imaginário popular. O Bolsonaro como cara diferente, quebrador de paradigmas, a pessoa de fora, a pessoa de fora do sistema. E o Lula como uma pessoa que veio para cuidar dos pobres, cuidar dos miseráveis. Pense agora você mesmo e responda. Quais seriam os três arquétipos que você sente que você deveria usar na construção da sua imagem pessoal? Inclusive, você pode ter arquétipos diferentes para as diferentes áreas da sua vida. Na sua vida sentimental, você pode usar mais o arquétipo diamante para ser mais charmoso, mais sedutor. Enquanto que no trabalho, talvez não seja tão interessante usar esse arquétipo. Tudo depende, obviamente, de como é a sua vida. Pense nos arquétipos e veja quais se encaixam mais com a imagem que você quer passar na sua vida pessoal e no trabalho. Depois disso, busque elementos desses arquétipos. Você vai ver que isso vai causar uma revolução na sua imagem. Esse assunto dos arquétipos dá muito pano para a manga e muita gente não sabe muito bem como ativar um arquétipo. Então, eu vou voltar aqui em outro vídeo para explicar a forma certa de ativar os arquétipos que você escolher. Esse próximo vídeo vai ao ar daqui a alguns dias. Então, eu te convido novamente a se inscrever no canal para não perder de jeito nenhum. E eu te convido também a assistir ao vídeo que eu já postei aqui no canal, que eu falo sobre o que são arquétipos e os perigos de usar os arquétipos errados. Ele é um complemento para esse vídeo aqui. Procure aqui no canal porque ele vai expandir a sua visão. Você vai entender quais arquétipos você não deve usar de jeito nenhum. Até!